E fala rapaziada, eu sou o Tizzi, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aos gols do clássico entre o Sporting e o Porto, e também conversar um pouco sobre essa partida e todo o campeonato português. Antes queria lembrar vocês que o canal agora tem a opção de ser membro, então se você quer ajudar o canal com alguma quantia, se você quer dar um apoio aqui no canal, seja membro no botão do lado do inscrever-se, é o botão azul escrito seja membro. Só você clicar aí, é bem barato, você vai ajudar demais o canal, então por favor galera, quem puder, seja membro aí do canal. Bom, ontem aconteceu o clássico entre o Sporting e o Porto, ou melhor, era o clássico entre o Sporting e o Benfica versus o Porto, porque vi muito torcedor do Benfica mandando mensagem pra mim falando que tava torcendo pro Sporting ganhar, pro Benfica se distanciar do Porto, então assim, era 2 contra 1 na verdade. E no final quem ganhou foi o Porto por 2x1 na casa do Sporting, no Alvalade, então assim, um placar muito importante que o Porto fez, porque é um dos jogos difíceis ter no campeonato da Liga Nossa, então foi uma vitória muito importante, uma porque era contra o Sporting, por mais que o Sporting não esteja na maior fase da vida do clube, o Sporting tem camisa, tem nome, então assim, não é fácil jogar toda vez contra o Sporting, tem que respeitar a camisa, então é difícil sim jogar contra o Sporting, ainda mais na casa deles. Não era só apenas os 3 pontos, e sim a distância entre o Porto e o Benfica, porque eu já falei desde o outro campeonato, do campeonato passado, cara, cada jogo na Liga Nossa é importante, cada tropeço, se você tiver um tropeço, seja você do Benfica ou do Porto, que são os times que mais ganharam nos últimos anos, só os dois ganhados nos últimos anos, acho que o Sporting ganhou em 2000 ou 2001, se não me engano, mas assim, de lá pra cá só esses dois ganharam. Então assim, se você é um desses dois times, você não pode tropeçar nenhum jogo, nenhum jogo que cada ponto é importante na briga entre esses dois. Vou botar aí na tela pra vocês como que tá o campeonato, vocês podem ver que o Benfica tá com 42 pontos, o Porto tá com 38, e aí o terceiro colocado, que é o Famalicão, que passou o Sporting, ele tá com 27 pontos, ele tá com 11 pontos atrás do segundo colocado, que é o Porto. Então assim, o campeonato português ele tá dividido em duas partes, os dois primeiros colocados, que é o Porto contra o Benfica, e depois do terceiro até o 18º, porque é muita diferença do segundo pro terceiro, então é um campeonato à parte, os dois brigando pelo título e os outros brigando pra ver quem vai ficar em terceiro. Eu sei que é difícil pra terceiros de outros times ouvir isso, mas é a realidade, cara, só se olhar o campeonato que você vai ver que tá muito distante. É a mesma coisa no Brasil aqui, o Flamengo, sabe, massacrou os outros times, eu sou printiano. Então assim, é difícil assumir, mas é a realidade, é o que tá acontecendo. Então vamos dar uma olhada aqui nos gols, como a maioria já sabe aqui a galera, mas as imagens dos jogos de Portugal, eles têm direito autoral, então eu não posso pôr pra vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou reagir aqui com o meu celular, vou mostrar o celular aqui pra vocês, e eu vou reagir apenas aos gols, tá? Vocês já assistiram, então não tem problema não, não vê novamente. Só vocês abrirem outra tela aí e verem o gol junto comigo. Então eu vou entrar no canal aqui do VS Sports, infelizmente eu não posso pôr as imagens deles aqui, porque senão dá direito autoral, mas vamos ver os gols. Eu só vou reagir aos gols aqui pra gente dar uma olhada, porque eu não vi nenhum gol. Eu sei que o Marega fez um gol, acho que o outro foi o Soares, do Porto, eu não vi quem fez os gols. Mas vamos lá, o primeiro gol do Marega foi no comecinho do jogo, se eu não me engano. Eu vou reagir aqui com vocês aqui, mas vocês não vão estar vendo, porque senão dá direito autoral. Porém eu vou reagir aqui e vou botar o som pra vocês. Acho que dá pra vocês verem um pouquinho aqui, né? Só pra não dar direito autoral, rapaziada. Nossa, coitado do goleirão do esporte, hein? Hum, é o Renan, né? O brasileiro, coitado, né? Nossa, foi erro do goleiro. Nossa, que dó. Caraca, olha a cara do goleirão. Os jogadores do esporte não estão acreditando, velho. Ah, falando nisso, peraí. Deixa eu parar aqui rapidão. Do vencedor aqui do clássico e do esporte aqui, vou deixar aqui do lado. Então vou botar aqui, mas também tem o do esporte aqui também. Vamos botar aqui no ombro, vamos continuar vendo aqui o negócio. Caraca, vamos ver o replay, vamos ver o replay. Eu sei que vocês... Galera, eu sei que vocês não estão vendo nada aqui do jogo, mas é só pra não dar direito autoral, tá? Você que tá assistindo, você já viu o gol, então não tem problema não. Vamos lá. Foi um lançamento sem pretensão nenhuma, o Marega dominou errado e a bola passou pelo goleirão. Resumindo, foi isso o primeiro gol do Porto. Agora vamos ver o segundo gol, que foi o gol de empate, na verdade, do esporte, que foi o do gol do Acunha. Acunha? Acho que é assim que fala, não sei. Mas foi o gol do empate, tava no 40... Ah, foi no primeiro tempo ainda, o gol de empate. Roubou a bola na zaga do Porto. Troca de passe. Nossa, que passe. É o Bruno Fernandes, né? Que passe por baixo das pernas, hein? Ah, não, não sei se foi o Bruno Fernandes, não. Acho que não foi, não. Mas o cara deu um passe por baixo das pernas do jogador do Porto, bonito. Que passe, hein? Nossa, os jogadores do Porto também sem acreditar. Ah, foi o do goleirão, tocou errado. Mas ainda tinha bastante jogadores do Porto, então assim, não dá pra botar a culpa só no goleiro não, hein? Os jogadores do Porto também, eles bobearam o zagueiro também. Tá, esse foi o gol de empate, agora vamos ver o gol da vitória, que foi no final. Eu sei que depois do gol do Porto, o Sport ainda teve uma chance de bater na trave, cara. Então assim, era pra ter acabado até 2x2 o negócio. Cruzamento. Ah, foi o gol de cabeça. 72 minutos. Acho que foi do Tiquinho Soares mesmo. Ô, louco! O cara começou a... Vejo que tá cavalgando ali, sei lá. É, foi o gol normal do cruzamento. Na torcida do Porto ali, os super dragões. Tá, cara, esse foi o gol da vitória. Eu sei que depois o Sport teve uma chance lá, bateu na trave e tal, mas esse foi o gol da vitória. Foi 2x1, o jogo na casa do Sport. Como eu falei, galera, cada ponto é muito importante. O Benfica, ele conseguiu, ele abriu uma vantagem de 4 pontos, que pode não parecer muito, mas, cara, pra esse campeonato é muito ponto sim, porque é muito difícil esses dois times perderem ou empatarem. É quase raro. Então assim, pros dois times o que que é? Só fazer sua parte, cara. Fazer sua parte, ainda mais o Benfica, ele só tem que torcer pra fazer sua parte. O Porto agora é tentar fazer sua parte até o final e torcer pra algum tropezo do Benfica ou nos jogos direto entre os dois tentar ganhar, né? Porque aí depois isso conta muito como um desempate também, um jogo direto entre os dois clubes. Mas é isso, galera, se vocês tenham gostado, o campeonato aí, como eu falei, ele tá dividido em duas partes, é o quem vai ser campeão e quem vai ficar em terceiro depois que a briga entre o Sport e o Famalicão. O Famalicão, apesar de não estar mais entre os primeiros, já ter distanciado bem, eu acho que o Famalicão tá fazendo um campeonato muito bom com um time que acabou de subir, ele tá em terceiro lugar, tá na frente do Sport, então, cara, ainda assim o Famalicão tá fazendo um campeonato surpreendente pra mim e parabéns, cara, pra esses times, parabéns pra vitória do Porto, linda vitória no clássico entre o Sporting e o Porto. Agora vamos acompanhar os próximos jogos, eu quero ver quando que vai ser, deixa eu ver as partes aqui, que eu quero ver um jogo da... Ah, rodada 17, tem o Benfica e o Sporting, só que é o Porto contra o Braga também. Eu quero ver o jogo entre o Porto e o Benfica, cara, o próximo jogo. Hum, é na rodada 20, cara, vai ser dia 9 do 2. Vamos ver como que vai sair as próximas rodadas, que esse jogo vai ser muito decisivo também, no dia 9 do 2. É, vai ser mês que vem, dia 9 do 2, né? Esse jogo vai ser muito importante, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não tem como eu mostrar as imagens dos jogos pra vocês, porque tem direito autoral, eu posso tomar strike, eu já tomei, na verdade. Então, não quero tomar outro strike. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e, se você puder, seja membro do canal. Até o próximo vídeo e tchau!